MÚSICA MÚSICA A Avenida Sapopemba é conhecida como a mais longa de São Paulo. Na realidade, ela já foi uma estrada que ligava a zona leste da capital ao centro de Ribeirão Pires, na região metropolitana, passando por Mauá. Na década de 1950, o trecho que fica na capital paulista passou a se chamar Avenida Sapopemba. Muita gente diz que se somarmos a extensão da avenida com a da estrada, chegaríamos a 45 quilômetros. Por esse motivo, dizem que trata-se da maior avenida do estado. Mas, por outro lado, segundo alguns guias, existe um pequeno trecho entre a avenida e a estrada de Sapopemba, chamado Estrada do Rio Claro, o que jogaria por terra a história de Avenida de 45 quilômetros. No programa de hoje, nós vamos checar essas informações. Qual será a real extensão da avenida e da estrada de Sapopemba somadas? Aqui ela já vira estrada mesmo. Existe a tal estrada do Rio Claro no caminho? Quem vive ao redor da avenida? Quais são as curiosidades? Suas histórias? Vamos lá, desbravar a mais longa avenida de São Paulo. É isso que a gente vai descobrir. Inclusive, a gente vai entender de onde vem esse nome, Sapopemba. É a avenida mais comprida de São Paulo, né? É. Ela começa aqui na avenida Salim Pará, Malu. Agora eu vou zerar o marcador para a gente ter certeza dessa quilometragem. Está aqui embaixo, no zero. É um dos problemas sérios da avenida Sapopemba que todo mundo reclama é trânsito. Tanto para ir quanto para voltar. Essa era a região aqui onde havia muitos caquizais. E é um comerciante que cresceu aqui, na altura do 3 mil aqui da avenida Sapopemba. A gente vai conversar com ele agora. João Valdir Valentini Quadrado nasceu na avenida Sapopemba. Onde tem essa esquina, era uma casa da dona Angelina. A dona Angelina foi a primeira pessoa a me ver na vida. Ela foi com a minha mãe para o hospital. O pai dele se mudou para essa região no fim da década de 1940 e abriu um comércio. Aqui tinha duas portas. Se vocês verem aqui em cima, aqui vinha uma porta e ali outra porta. E essas duas portas, elas eram de um lado bicicletaria e do outro lado a loja que nós tínhamos. João Valdir toca a loja da família de comerciantes que trabalha e atua na região há mais de 60 anos. Ele tem várias histórias para contar, como a do telefone da loja. 637985. Esse foi o primeiro telefone da nossa região. Olha. É. E tem algumas histórias interessantes desse telefone. Por exemplo, quando morria alguém, pediu para nós ir nos avisar. Então, nós tínhamos que dar notícias tristes e notícias alegres. Nasceu uma criança, vai avisar tal pessoa que já nasceu o filho dela. Entende? Então, coisas assim. E todo mundo dava o telefone. As histórias da infância de João Valdir se misturam à história da Avenida Sapopemba. Nós tínhamos aqui um caquizal na nossa frente. O senhor roubou muito caqui lá quando era moleque? E meu pai não queria que a gente entrasse para pegar caqui. Mas moleque rouba mesmo, não tem jeito. Aí eu subi da árvore e eu caí. Quando eu caí, eu raspei toda a barriga que é assim, até aqui. Cheguei em casa, um calor desgraçado. O que eu fiz? Botei uma camisa de manga longa fechada até aqui para o meu pai não ver. Porque se ele visse, ele ia me bater. Ali era uma cocheira. Ali tínhamos uma pessoa que ele ferrava a cavalo. Nossa, nossa. Eu lembro muito bem que vinha a gente com os cavalos aí e ele fazia esse trabalho. Para pôr ferradura. É, tudo isso daí. Nessa avenida aqui, nós temos a igreja Nossa Senhora de Fátima no número, acho que mais ou menos 7.500. No dia de Nossa Senhora de Fátima, isso daqui ficava um cortejo de carro, de carroça, de pessoas passando tudo para ir para a festa. Era uma festa muito grande que existia lá. Na época, tinha gripe espanhola e muita gente era devoto de São Roque. Aí São Roque tinha uma capelinha. E aí dizem também que outros santos que tinham a devoção eram São Benedito, que a gente também não pode esquecer. E posteriormente, com a chegada dos portugueses, que tornaram a sapopeva muito famosa através das suas procissões, vem a crença em Fátima, em Nossa Senhora de Fátima. Então, o nosso santuário, que você vai ver posteriormente, é Santuário de Nossa Senhora de Fátima e São Roque. Eu sei que aqui alguns idosos, que gostam de ficar jogando dominó aqui, são pessoas bem divertidas. Aqui passa a adutora do Rio Claro, a gente passa em cima dela. E aqui, alguns idosos aqui bem legais, a gente vai tentar falar com eles. Trata-se da Praça das Amoras. Esses frequentadores acompanharam as mudanças na Avenida Sapopemba por mais de 50 anos. Quantos anos você mora por aqui? Faz 52 anos. Então, você ouviu o Balagato passando por aqui? Vi, vi, vi. Quando eu comprei o meu terreno e construí aí, daqui pra frente não tinha asfalto. Era uma ponte de tábua aí, ó. Os ônibus passavam aí e faziam barulho. Os ônibus faziam barulho, porque aí tem os canos aí, né? Tem uma ponte de tábua por cima. Os ônibus passavam aí e faziam barulho, 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 barulho. Ali era chão. Que era terra pra lá. Até na terceira divisão era tudo chão. Ele é um lutador pelo povo, viu? Esse aqui é um homem excelente, maravilhoso. O que ele já fez pra vocês? Nada. Essas mesas não foi ele que pediu a prefeitura? Ele pediu, velho. Eu pedi, sabe por quê? Porque os velhos ficam em casa enchendo o soco das mulheres. É, melhor vir pra cá. É melhor vir pra cá. O senhor enche muito o saco da escola? Eu não, eu saio. Eu ganho o lado do Mino. Com prazer em conhecer. Faz parte da história da Avenida Sapopemba é essa adutora que tá aqui, ó. A adutora do Rio Claro. Ela vem do sistema alto Tietê pra abastecer a Zona Leste aqui de São Paulo. E ela aparece e reaparece ao longo da avenida. E é muito interessante. Aqui foi feito um parque linear também, ó. Ao longo da avenida. Que foi uma conquista de moradores daqui da região. Existe uma jornalista chamada Laura, muito atuante na região. E ela vai nos contar um pouco como é que foi essa história. Laura Kamizaki mora próxima à Avenida Sapopemba há décadas. Ela é dona de um jornal e, através dele, luta pelos direitos do bairro. Ela é tão apaixonada pela região que encomendou a três artistas plásticos pinturas que registrariam parte da história da Avenida Sapopemba. Os artistas que trabalharam juntos nas obras são Sueli Gonçalves, Ulisses e o Cirque, e Zélia Madureira. E essa história tá aqui. Essa parte, por exemplo, essa daqui é a primeira tela, que é a Capela de São Roque. Você imagina a Avenida Sapopemba, terra abatida, e aqui é a igrejinha. Isso daqui praticamente é a chegada dos imigrantes migrantes ao bairro de Sapopemba. Daqui é a adutora. A adutora, ela foi... A adutora aparece aí, né? A adutora, a história da adutora, ela se assemelha muito com a história de Sapopemba, porque em torno dela houve o crescimento. Então, essa adutora foi projetada em 1912, iniciada a obra em 1926, e concluída em 1937. E a água chegou nos anos 60. Nossa, tem história essa adutora. É, essa adutora é a nossa riqueza. Aqui é a Sapopemba nos anos 70. A Sapopemba tinha cinema, e uma coisa bacana é que era assim, o bairro começava a crescer. Mas aí você teve as ocupações nas áreas mais distantes, mas aqui era o centro de Sapopemba, a padaria, o cinema. Existe ainda esse cinema? Esse cinema não existe mais, hoje é um banco. Nós temos sete quilômetros e meio de pista de caminhada e ciclovia. Olha que legal. Aí, aqui é a parte mais arborizada do centro. E tudo isso foi plantado pelos moradores. Cada qual trazia sua árvore de casa. E a gente plantou. Aí teve uma intervenção da Sapopemba em que nós plantamos algumas árvores. A Sapopemba também plantou as suas árvores, que eles trouxeram, que foram as palmeiras. E aqui, a Avenida Sapopemba segue ao lado. A gente aperta o botão. Verde é só o botão. A luz fica fica verde. A Tuação. O E aí